Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre internet e televisão. Muitos de vocês me perguntam, Natália, quanto custa ter uma internet boa aí em Portugal? Com TV, com telefone, quanto custa? Então hoje eu dei uma pesquisadinha aqui nos três principais, das três na verdade principais operadores aqui em Portugal Que é a Noz, a Mel e a Vodafone. Tem outras também, mas essas são as principais, tá? E eu separei aqui alguns pacotes, vou falar pra vocês sobre alguns pontos específicos de cada pacote E o valor, pra vocês terem uma noção aí de quanto custa de cada operadora E mais ou menos as especificações dos pacotes, tá bom? Então vamos lá, vou olhar aqui na minha colinha, tá bom? Então vamos lá, a Noz, né? Se você quiser um pacote com TV, tem 177 canais Internet com 100 megas, telefone fixo ilimitado e um cartão de celular de 500 megabytes de internet Tá? 56,99 euros por mês, tá? Agora um pacote muito parecido da Mel é esse TV tem 200 canais, tem um pouquinho mais do que a Noz A internet também é a mesma coisa, são 100 megas Também tem chamadas ilimitadas do telefone Também tem o cartão de 500 megabytes E também custa 56,99 euros Então a única diferença aí que a Mel, nesse caso, desse pacote Tem um pouquinho mais de canais do que a Noz, tá? E um outro canal parecido É da Vodafone, que tem 180 canais Internet de 16 megabytes Tem chamadas também ilimitadas E custa 59,90 Agora, se você não quiser TV ou telefone Por exemplo, no meu caso, eu não vejo TV E telefone fixo também pra mim não me serve de nada Meu telefone, só meu celular já me serve assim de muita coisa Hoje em dia também quem tem telefone fixo, né? Raramente, são as pessoas mais antigas, né? Já estão acostumadas, só que já tem em casa Hoje em dia acho que ninguém mais pede, né? Telefone fixo, enfim Tem um valorzinho assim um pouquinho melhor, né? Se você só quer internet também Aqui a Noz A Noz tem 100 megas de internet A velocidade de upload de 10 mbps Custa 32,99 por mês E tem a Mel Esse é o pacote que eu tenho aqui na minha casa, tá? Que é fibra, tá? 100 megabytes Também tem o telefone também com chamada ilimitada Mas eu não uso, tá? Mas também tem o telefone E custa apenas 22,99 Então acho que aí das opções Eu dei bastante pesquisa antes de fechar, né? A minha internet E eu achei essa uma boa opção Até mesmo porque tem uma boa velocidade também de upload Que pra mim é muito importante Que eu preciso subir os vídeos pro YouTube, né? Então a velocidade de upload também é muito boa A Vodafone A opção mais em conta Que seria essa daqui De TV sem canais Internet 1000 mbps Tem chamadas no telefone Aí não tem cartão de telefone De celular Não tem internet no celular E custa 28,90 Essa também seria uma boa opção Pra quem quer internet E também quer TV Também ver TV Ver alguns canais Também é uma boa opção 28,90 também Não é tão caro E claro Eles tem, gente, diversos pacotes Pra todos os gostos Se você quer uma internet Com mais velocidade Se você quer um cartão também de celular Com mais gigas Também tem Se você quer internet móvel Não quer internet móvel Que é aquela internet Que você pode levar pra trabalhar, né? Se você vai trabalhar num café Se você vai pra um hotel Você pode levar sua própria internet Tem opções também com isso Então assim Os valores Claro que aumentam De acordo com os serviços Que você contrata Quanto mais serviço Mais caro fica Mas dependendo aí Se atende aí A sua expectativa Se atende aí Aquilo que você busca Vale a pena Por exemplo Aqui na Noz Tem Opção de TV Tem 200 MBP 2000 Na verdade MBPS De internet Cartão de celular De 13 gigas De repente você é uma pessoa Que usa muito o celular Trabalha muito o celular Precisa de uma internet Com mais, né? Com mais quantidade Tem 7 gigas De internet móvel Também USB Custa por exemplo 72,50 Também não é um custo Tão alto Isso daqui na Noz Tá? Aqui na Mel Uma outra opção também É TV 200 canais 100 MBPS Também de internet Telefone Chamada ilimitada 10 gigas De Cartão No celular 30 gigas De internet móvel Por 67,19 Também é uma boa opção Aí pra você Que precisa de internet móvel E também precisa De um tamanho bom Aí de internet No seu celular Tá? E muitas dessas empresas A gente oferece Promoções Para as pessoas Que estão Assinando pela primeira vez Muitas vezes Você recebe Sei lá Duas mensalidades grátis Ou uma mensalidade grátis Ou de repente Um box de TV gratuito Tá? E lembrando que Esses preços Que eu estou falando São para Fidelização De 24 meses Tá bom? Ou seja Você precisa Ficar com esse serviço Pelo menos 24 meses Se você quiser Um serviço Que você pague Mês por mês E se você quiser Desistir Você desiste Pode também Mas aí o valor Já aumenta E aumenta assim Um bocadinho Tá? Mas pra você Que pretende vir pra cá E ficar pelo menos Aí os dois anos Essa é uma boa opção Mas também no caso De você precisar Sair antes Se você não quiser Mais esse serviço Você pode passar Esse serviço Para uma outra pessoa Você encontra uma pessoa Que queira esse serviço É só passar Do seu nome Para o nome da pessoa E a pessoa Continua aí Pagando o serviço Até finalizar Aí os 24 meses Também não tem problema nenhum Também aconteceu comigo Numa casa que eu estava Não tinha internet Contra teve serviço De internet Tá? E eu precisei Sair dessa casa E fui pra uma outra casa Que já tinha internet Ou seja Não tinha necessidade De eu ter mais uma E eu não podia cancelar Porque eu tinha feito O contrato de 24 meses Então eu encontrei Uma pessoa Que queria esse serviço A pessoa foi comigo Até a loja Eu passei do meu nome Para o nome da pessoa E ficou tranquila Ela ficou com o serviço dela O mesmo serviço que eu E eu não precisei Pagar multa nenhuma Porque senão Você precisa pagar multa Tá bom, gente? Eu vou deixar aqui embaixo Os sites Desses três Dessas três empresas De telefone De internet Deem uma olhadinha Entre em cada site Verifique cada pacote Veja as diferenças De um pacote para o outro Mas também Não veja só o preço Porque às vezes o preço Pode ser muito diferente Mas às vezes Um pacote tem uma coisa Que é melhor do que a outra Então veja aquilo Que você prefere Veja aquilo que realmente Te faz mais falta Para você poder investir Num pacote melhor Para as suas necessidades Tá bom, gente? Então é esse o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Já deixa o joinha agora Me siga também Nas minhas redes sociais Aquilo que você já sabe Né? Já sabe muito bem Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito E deixa aqui também A sua opinião De outros vídeos Que você queira E que ainda não tem Aqui no canal Dê uma olhadinha Nas playlists também Que já tem muito conteúdo Aqui nesse canal Tá? Dê uma olhadinha E aquilo que você ainda não encontrou E você quer Que a gente converse aqui E deixa aqui nos comentários Que a gente providencia Tá bom? Um grande beijo para você Até o próximo vídeo Tchauzinho Tchauzinho